Então vem pra cá, deixa eu conversar com o meu amigo Totó, que vem direto para os estúdios lá do grupo RCN de Comunicação, lá da Rádio Cultura, porque infelizmente uma mulher... Olha o que aconteceu, minha gente. Totó, primeiramente, boa noite, meu irmão. Obrigado pela sua participação aqui. Opa! Boa noite, boa noite. Boa noite a você, boa noite a todos os espectadores do nosso Pulseira de Prata. O que é o áudio lá do Totó? Porque não chegou aqui pra mim, meu diretor. Ah, beleza. Ah, então beleza, beleza. Só aqui no estúdio pra mim que não veio. Quero ouvir a voz do meu amigo Totó. Ô, Totó, é o seguinte, conta pra gente, meu. Essa barbaridade, casal brigando, a mulher partiu pra cima do companheiro com uma tesoura na mão. Que situação lamentável, né, meu irmão? Situação daquelas inusitadas, né? A gente não acha que isso pode acontecer, mas acontece. E aconteceu na noite de ontem, a vítima, nesse caso, a gente sempre tá falando aqui de briga de casal, e é o marido que bate na mulher, né? Nessa vez, a vítima aqui é a firma que tava aí na sua residência, com a ex-mulher, que ela acabou chegando embriagada ao local e começou a discutir com a vítima. Aí, ele afirma que a mulher tava descontrolada devido à embriaguez e, por esse motivo, começou a agredir a vítima. E ela começou a agredir com uma tesoura. Olha como é que a coisa tava feia ali, hein? E ele foi tentar se defender, logicamente, acabou se machucando, né? Ele afirma que ele, de maneira nenhuma, agrediu a ex-mulher, né? Mas, em nenhum momento, ele teve que deixar o imóvel lá onde eles estavam, e ele foi diretamente pra delegacia, onde ele representou contra a ex-mulher. Mas, também, não seria, por menos, né, Rudy? Brincadeira, uma situação dessa, né? A ex-mulher partiu pras vias, de fato, com uma tesoura, e daí o cara teve que se defender. É, é complicado, né, Toto? E deixar chegar essa situação, né, meu? E eu acho que tá certo, né?